Drogas apreendidas, carros recuperados e criminosos com mandados de prisão em aberto capturados. Este é o resultado da Operação Ecos, que começou nesta quinta-feira e que vai até domingo na Zona Norte de Londrina. Segundo o Tenente Francisquietti, que é da 4ª Companhia Independente, a comunidade aprova a presença da polícia nas ruas da Zona Norte. São operações contínuas que vêm sendo feitas por ordem do nosso comandante, Major Vila, o qual tem determinado um policiamento ostensivo, repassando a sensação de segurança à sociedade com abordagens, bloqueios, a fim de inibir ações delituosas e, como disse, propagar a sensação de segurança à sociedade, a quem depende tanto da polícia militar. Outro fator importante é a possibilidade de prender criminosos logo após cometerem delitos, como aconteceu na semana passada com uma caminhonete que foi roubada. Aí estão os resultados. O emprego operacional dos bloqueios, dos patrulhamentos, são todos estudados mediante um planejamento da nossa P3, onde tem maiores índices de roubos, índices também de ações delituosas, as quais não foi diferente. Quando aconteceu uma situação, nossos policiais estavam postados em determinado local, logrando êxito na recuperação do veículo e na prisão de um dos elementos. Renato Oliveira, para o Tarubá News. Legenda Adriana Zanotto